Deixa fluir Não entendia porque o beijo dela me deixava louco Que brisa, eu até saia do meu corpo pra viajar no dela Já tô viciado nela, chapado de tabela Depois das quatro e vinte ela prepara um miojo com Nutella E eu quero ela, que fome dela A paixoneira maconheira O quarto dela já virou minha piqueira A paixoneira maconheira Ela usa bactéria, eu moço ela a noite inteira A paixoneira maconheira O quarto dela já virou minha piqueira A paixoneira maconheira Ela usa bactéria, eu moço ela a noite inteira Deixa fluir Samuca, Ali Rodrigues, conta essa história pra ver Não entendia porque o beijo dela me deixava louco Que brisa, eu até saia do meu corpo pra viajar no dela Já tô viciado nela, chapado de tabela Depois das quatro e vinte ela prepara um miojo com Nutella Eu quero ela, se for só você, que fome dela A paixoneira maconheira O quarto dela já virou minha piqueira A paixoneira maconheira Ela usa os bang dela, eu uso ela a noite inteira A paixoneira maconheira O quarto dela já virou minha piqueira A paixoneira maconheira Ela usa os bang dela, eu uso ela a noite inteira A paixoneira maconheira A paixoneira maconheira A paixoneira maconheira Ela usa os bang dela, eu uso ela, então tá top Deixa fluir Vamos de recente, vai saber o que gorila pensa A paixoneira maconheira A paixoneira maconheira